Com certeza aquele look de Réveillon que você usa o ano todo é melhor do que aquele que a gente usa uma vez só, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre propostas de look pro Réveillon. Vamos pro vídeo? Oi gente, meu nome é Karine Telly, sou consultora de imagem e estilo e hoje a gente vai falar sobre looks de Réveillon, né meus amores? Que é aí muito importante quando a gente fala sobre virada de ano, sobre recomeço, não é verdade? Ano novo, né? E tá acabando os vídeos, né meus amores? Tá acabando, ai que pena, né? Antes da gente começar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e enviar esse vídeo aqui também pra alguém, tá? Pra se inscrever no canal da amiga aqui, tá bom? Então vamos pro vídeo. Dezembro chegou aí, não é verdade? A gente já passou pelo Natal e agora a gente tá a caminho do Réveillon. E aí a gente costuma dar aquela viajada, né meus amores? Passar o Réveillon em algum lugar bem bacana, seja na praia, seja no interior, sempre bate aquela dúvida. Qual look eu vou usar? Quero passar de branco? Talvez, será? Acho que não. Vou postar uma cor? Aposto naquela peça tendência? Aposto naquele look mais básico? Meu Deus do céu! Que dúvida cruel! Principalmente porque a gente sempre escolhe aquele look bafônico e depois ele fica lá guardadinho, né? A gente não volta a usar ele, né gente? Então escolher o look que faz sentido pro seu guarda-roupa é muito importante. E vocês sabem que eu falo muito aqui sobre guarda-roupa versátil, né gente? E o look de Réveillon precisa ser pensado também, meus amores. Não é aí comprar qualquer coisa, tá? Pra ficar fashion 100% num dia só, tá? A gente também tem que pensar nos outros dias do ano, tá bom? Quando a gente fala sobre look de Réveillon. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro passo, sem dúvida, é escolher a peça certa ou o look certo ou aquela composição ok. E é muito importante que antes da compra role aquela reflexãozinha básica, tá meus amores? Então antes de você apostar naquela peça e comprar assim de imediato, dá uma olhada, prova. Se você sim preferir, volta pra casa, pensa se aquela peça, né? Tenta compor looks com aquela peça pro seu dia-a-dia ou pra um trabalho, tá? Ou então pra um dia com o namorado, com a namorada. Enfim, gente, tenta incorporar aquela peça no seu dia-a-dia, tá? E se for um conjunto, se não for uma peça única, se for um conjunto ou uma peça, né? Ou se for duas peças separadas, pensa nela também separadamente, tá? Se for aí, por exemplo, um shortinho e um cropped, fica mais fácil da gente dar uma mesclada, né? Porque a gente sabe que o jeans combina com tudo. Então se você trouxer aí qualquer peça na parte de baixo ou qualquer peça na parte de cima, a gente joga uma vela de uma jaqueta ou um bolete que dá tudo certo. Não é verdade? Então é muito importante, meus amores, que você pense, dê aquela refletida, tá? Pra saber se aquela peça vai te dar possibilidades futuramente, tá? Pra que a gente não gaste o nosso dinheirinho à toa e use aquela pecinha uma vez só, tá bom? E aí quando a gente fala dessa coisa de ressignificar o look, né? Que é fazer aquelas outras combinações usando aquela peça que a gente acabou de apostar, você deve estar se perguntando, Karine, mas será que se eu apostar numa peça clássica vai ficar legal pro réveillon? É claro que sim, meus amores. Se você trouxer uma peça clássica, né? Ou uma peça coringa, você que escolhe, vai ficar legal. E também você vai conseguir tá montando outras centenas de looks com aquela peça, tá? E o legal é que quando você traz uma peça coringa ou uma peça mais clássica, por exemplo, um shortinho em alfaiataria, né? Numa cor, num branco ou numa cor diferente, numa cor mais chamativa, você consegue tá dando aquela valorizada na parte de cima, por exemplo, trazendo uma peça aí que esteja em alta, numa tendência, não é verdade? E aquela peça tendência, ela pode ser usada também com outras partes de baixo. Então sim, isso é interessante a gente tá pensando, tá? E também o shortinho na parte de baixo, como ele é um coringa e como ele é um clássico, ele também pode aí ser utilizado com outras partes de cima, tá bom? E nos pés, meus amores, aí vai dar festa e também no gosto pessoal, né? Se você for pra algo mais casual, pé na areia, é melhor você optar por aquela sandalinha, né? Aquela rasteirinha ou então até mesmo um chinelinho de dedo que fica super lindo, né, gente? Agora se você for pra uma festa mais glamurosa, nada te impede de usar aquele belo salto. E quando a gente pensa em cor mais usada no Réveillon, qual é a cor que vem na sua cabeça? O branco, né, meus amores? Porque sim, gente, ele é o queridinho aí das meninas, dos homens também, né? Eu acho que no geral, né, aquele look branco, aquele all white, né, que fica bacana, fica elegante, te traz elegância, com certeza, né? E com certeza é um look também que passa essa mensagem de purificação, de ano novo, de renovo, né? Um começo de paz, não é verdade, gente? E linkar a cor que você quer passar, tá? Com aquela cor que você mais gosta, que você usa, né, é muito legal também, gente. Por quê? Porque sim, você vai conseguir usar no seu dia a dia, tá? Então se você fala assim pra mim, Ai, Karine, eu não consigo usar um look todo branco, por que não então trazer duas peças separadas? Se você já aí quer um look todo branco, por que não escolher talvez aí uma pantalona com aquela blusa mais coladinha, não é verdade? Ou então um shortinho, porque depois você pode desmembrar, tá bom, essas duas peças e utilizar elas em outros looks, em outras combinações. Então quando você for escolher também a cor, tá? Você pensar naquelas duas dicas que a gente já deu aí anteriormente, pra que você consiga trazer esse look mais versátil pro seu dia a dia e você ter aí, compor um guarda-roupa bem bacana. Agora, pra você que quer dar aquele up no seu look, tá? Não trazer aquele look sem textura nenhuma ou então só a cor, você pode apostar em texturas, meus amores, porque sim, a textura rica está super em alta, principalmente metalizado e dourado, tá? Então você consegue sim trazer aí pros seus looks de Réveillon e depois usar no seu dia a dia com muita personalidade. Fica top, tá? Fica sique, tá bom, meus amores? Então, gente, com o fim dessa pandemia, graças a Deus tá acabando, né, gente? Se Deus quiser, isso vai acabar, isso vai deixar a gente paz, isso vai voltar à vida normal. Então com isso, gente, a moda tá trazendo essas texturas ricas, muitos tons vibrantes, pra quê? Pra simbolizar esse recomeço, pra simbolizar a alegria, tá? A autoastral, tá bom, gente? Então vocês vão ver muita textura rica, vocês vão ver muito brilho, vocês vão ver muita cor. Então é uma ótima opção pra você tá apostando nessas texturas, tá? Então uma textura mais brilhante, um paetê, né, que traga essa personalidade pra dentro do seu look, você fique com um look bafo, né, meus amores? Agora uma dica que eu deixo pra você. Se caso você queira apostar nessa textura, mas você não tá acostumada a usar, né, você é mais básica, porém você quer dar uma ousada, quer sair da caixinha, o que eu deixo aqui de dica pra você é que você escolha não uma peça única, uma peça inteira, como um vestido, um macacão, tá, meus amores? Então é bacana que, como você não tá muito acostumada a introduzir, tá, essas peças tão chamativas, né, tanto não só na textura rica, mas também como no prateado ou no dourado, porque a gente já viu, né, peças no prateado, no dourado, no metalizado, né, você trazer em peças separadas, tá? Por quê? Porque você vai conseguir versatilizar mais essa peça durante o seu dia a dia. E sem dúvidas, você vai conseguir tá usando e reutilizando essas peças, talvez aí num dia que você possa sair à noite com as amigas ou com o namorado, com a namorada, enfim, tá bom? Você vai conseguir trazer essa peça não só pra noite, como pro dia também, tá? Como o metalizado, ele tá vindo muito forte, né, o dourado também ele tá vindo muito forte, essa textura tá vindo muito forte, você vai conseguir, com certeza, utilizar ela no seu dia a dia, tá? Então você pode sim, se você trouxer, por exemplo, uma saia, você pode sim trazer uma saia cheia de paite no prateado, por exemplo, depois você pode jogar uma t-shirt, um tênis nos pés e, ó, vai ficar lindo. Meus amores, então essas são as dicas que eu deixo aí pra vocês, tá? Pra você compor um look de Réveillon com a sua cara, tá? Feito pra você, tá bom? Que a pessoa olha e fala assim, nossa, é a sua cara esse look. Então é muito importante que você revisite aí todas essas dicas que eu dei pra trás, tá? Vá no seu guarda-roupa, presta atenção, porque quando a gente investe numa peça, a gente não quer investir pra usar uma vez só. Na verdade, e também, gente, você vai trazer aí um look bacana, não só pro seu Réveillon, mas também pro seu dia a dia. E com certeza, aquela amiga que viu esse vídeo e não prestou atenção, vai olhar depois pra você e vai falar, caramba, essa aí é a saia que você usou no Réveillon? Poxa vida, não prestei atenção naquelas dicas que você me mandou? Aí agora eu não consigo usar mais. Poxa, você trouxe tão bacana essa saia, tão legal essa blusinha. Então, com certeza, meus amores, você também vai chamar atenção positivamente depois, quando você trouxer aquela pecinha que você usou no Réveillon, tá bom? Então, gente, não deixa de deixar o like, não deixa de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo aqui pra alguém que precisa dessas dicas pra apostar naquele look de Réveillon bafônico, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo e espero vocês aqui amanhã, tá? Beijo, tchau!